Prima, você tem que querer um homem rico, bonito, delicado, sensível, extremamente educado, que não rompe, que se depile, esteja sempre perfumado. Só tem um problema, um probleminha, não existe esse homem. Na verdade, esse vídeo é uma grande pegadinha e você vai sentar o rabo aí, esse vídeo, principalmente para as mulheres, senta o rabo e você vai me escutar. Não, você clicou nesse vídeo, você clicou, é porque você se interessou para o meu tema. Então você vai sentar e você vai me escutar, porque eu faço o vídeo aqui do Cafarica e a minoria que vem assistir, sabe por quê? Porque para a mulher o relacionamento afetivo tem uma importância gigante e muitas delas que eu sei que se preocupam com a carreira, que querem ganhar mais, que querem receber uma promoção, que querem passar em um concurso, tudo isso. Só que ainda a questão do relacionamento é muito importante e elas acabam negligenciando a carreira e o lado financeiro. não é interessante para elas. Elas estão mais preocupadas em que agarrar macho, em agarrar homem. Até culturalmente falando, a mulher foi criada desde muitos anos, desde que o mundo é mundo, para ser o quê? Um complemento do homem. Eu estou falando sério. O homem é o protetor, o homem é o cabeça da relação, o homem é o que decide, é o que escolhe. A mulher é apenas, apenas um complemento. Gente, até quando isso? Até quando você vai levar a sua vida assim? A tua vida profissional e financeira, ela tem o mesmo peso da sua vida amorosa. A mesma coisa. Uma coisa que meu pai me ensinou na minha vida. Filha, tenho o seu dinheiro, porque na hora que você quiser ir embora, você vai. Eu fico aqui imaginando mulheres que são casadas, que têm filhos com homens, que de repente elas têm uma relação extremamente tóxica, uma relação violenta, uma relação de abuso, ou simplesmente um relacionamento ruim mesmo, não gosta mais, queria ter uma outra vida, mas não tem condição de se manter e manter os próprios filhos. Então aceita aquela situação. Aguenta aquilo, numa infelicidade, numa revolta, numa situação horrorosa. Não. Você tem que ter o teu dinheiro. Eu não coloquei filha no mundo para ficar achando na cabeça dela que ela tem que arrumar um homem para cuidar dela. Eu odeio uma frase que falam assim, ah, ele tem que me assumir. Ele tem que me assumir. Mas por quê? Você precisa ser assumida? Você já não se assumiu na vida? Você não tem RG, CPF, conta em banco, cartão, celular? Você já é assumida. Você precisa de alguém para te assumir? O que está por trás dessa frase? Eu não sou ninguém. Eu preciso de alguém que me sustente, alguém que me segure, alguém que esteja lá, porque eu não sou ninguém. Eu não tenho nada na minha cabeça. Tem um vazio aqui dentro. Eu acho isso absurdo. Chega. Chega disso. Está na hora. Você que clicou nesse vídeo, que eu sei que muita gente clica porque me acompanha mesmo e gosta de ver tudo. E provavelmente quando viu esse título, falou, é pegadinha da Fernanda. E é mesmo. E eu fico nervosa com isso. Porque eu vejo que chega no dia de quarta-feira, dia do Capa Rica, é a minoria que vem ver. Falou de dinheiro, falou de carreira, falou de projetos, sobe todo mundo. Não interessa. Outro dia eu li um comentário aqui falando assim, Fernanda, os seus vídeos antes, uma quarta-feira, os seus vídeos, Fernanda, eram mais legais lá atrás quando você só falava de homem. A puta que pariu. A cabeça não serve só para a gente fazer luzes, para a gente hidratar, para a gente fazer uns cachos, para a gente cortar. A cabeça serve para pensar. A boca não é só para passar bastão e gloss. É para você ter um posicionamento na sua vida, é para você defender as suas ideias. Você é um ser complexo. Você é uma pessoa completa. Você não precisa de alguém para tomar conta de você. Você não é uma criança, você não é uma fadinha, você não é uma imprestável. Você é um ser totalmente capaz e repleto de todas as faculdades que Deus te deu. Use-os. Use-as, senão atrofia. Foi o meu recadinho de hoje, do Capa Rica. Tá bom? Um beijo.